O estudo é inédito e abrange 123 municípios em todas as regiões do país. Os pesquisadores vão visitar 15 mil domicílios com perguntas sobre aleitamento materno e alimentação infantil. A pesquisa começa pelo Distrito Federal e pelos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Até dezembro serão visitados outros 19 estados. As informações colhidas começam a ser divulgadas em fevereiro do ano que vem. Os dados vão revelar aspectos do crescimento das crianças brasileiras e das principais deficiências alimentares. O trabalho técnico deve contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas do Ministério da Saúde e na promoção de uma alimentação saudável e adequada. A gente também vai investigar o ambiente alimentar doméstico, o ambiente comunitário doméstico. A gente vai ter algumas informações, vai coletar algumas informações socioeconômicas da família e a partir disso a gente consegue cruzar essas informações com o estado nutricional da criança. Além de anotar o peso e as medidas das crianças, a pesquisa inclui coleta de sangue em participantes com mais de seis meses de vida. A ideia é realizar um mapeamento sanguíneo de 14 micronutrientes, como zinco, selênio e vitamina B. Esse diagnóstico vai ser levado para o posto de saúde e lá então vai ser feita uma avaliação completa da criança e da mãe para ver os encaminhamentos corretos. Os pais precisam assinar um termo de adesão ao estudo. As famílias que participam do projeto recebem dados personalizados e podem conhecer melhor o desenvolvimento dos filhos. Paula aceitou participar do estudo. Viu vantagens para o filho e para o país. A alimentação é uma questão tão importante, se a gente puder ajudar com que o país entenda melhor como é que está a saúde das crianças de 0 a 5 anos ou na adolescência, para eles pensarem como evitar a obesidade, desnutrição, eu acho que no que a gente puder colaborar é importante.